Olá pessoal do YouTube e amigos do canal Detalhismo, tudo bem com vocês? Pessoal, decidi fazer um vídeo rápido aqui, tá? Para dar mais uma dica de EDC para todo mundo do canal, né? Bom, a história é a seguinte, né? Eu tinha aqui em casa um pendrive aqui quebrado, tá? Era um Kingston, né? De 16GB, tá? O pendrive aqui não funcionou mais, então, enfim, estava quebrado já também a carcaça dele, né? Eu decidi fazer aqui, então, uma espécie de um case, tá? Para usar junto com as chaves, tá? Então, é... Eu montei ele aqui, tá? Eu tampei os vão aqui de deslizar o pendrive, né? Aqui, tá? E também onde saía a porta USB, tá? Eu tampei com um pedacinho de madeira cada um aqui, né? E cola, tá? Bom... O intuito é levar ele no chaveiro, tá? A ideia de fazer esse porta-treco, assim, é para usar como uma espécie de um container, tá? Só que, claro, reaproveitando o item, né? Bom... Eu andei pensando, certo? No seguinte... É... Uma vez eu fui assaltado, né? O que a pessoa queria era o celular, eu não entreguei e levou a carteira, por sorte, tá? Claro, não essa, né? Mas, assim, eu fiquei pensando o que eu posso colocar nesse case, tá? Que fosse me ajudar, no caso, para uma eventual emergência, né? Então, o que eu fiz, tá? Eu pensei bastante até, né? Eu ia colocar alguns outros itens aqui dentro, tá? Mas eu achei que iam ficar redundantes, porque eu já levo na carteira, tá? Então, eu precisaria disso, mas na necessidade, como eu já passei uma vez, de, no caso, sofrer um assalto, vamos dizer, tá? Eu acho que, assim, ninguém vai querer levar um gol de chaves, tá? Então, tem uma grande chance de eu conseguir ficar com isso, né? Enfim, claro que cada ocasião é uma, tá? Não estamos aqui para discutir isso, né? Mas... Eu pensei em levar aqui dentro, tá? Vários itens, né? Eu optei por deixar dessa forma, tá? Eu coloquei aqui uma nota dobrada, né? Ela encaixou aqui perfeitamente, tá? E aí, aqui, por fora aqui ainda, eu posso colocar uma volta de durex, tá? Ou qualquer outra fita que eu queira utilizar no dia a dia Isolante, silver tape, eu não pretendo colocar, porque eu acho que vai descaracterizar E eu quero deixar esse... isso aqui parecendo um pendrive realmente no EDC, tá? Bom, dito isso, só para complementar, então, né? Aqui já ficou a dica para vocês, tá? Nesse vídeo Eu levo, que eu poderia colocar aqui junto, mas eu já levo na carteira, tá? Eu levo band-aid, tá? Para fazer um curativo aí, se necessário, né? Em qualquer lugar que eu vá Essa carteira está comigo, então Eu tenho aqui em mãos, né? Além disso aqui Eu já tenho vídeo mostrando, mas vou... Vou citar novamente aqui no canal, tá? Eu tenho esse... Esse case aqui de papel mesmo, assim, dobrado, tá? Onde aqui eu levo alguns itens, tá? Que podem ser necessários, mas... É... Numa emergência muito grande Então é um pouco difícil de ficar tirando e colocando da carteira, tá? É... Bom, eu tenho aqui Um alumínio com alguns pedaços de fio dental, tá? Para ele não precisar levar o fio dental em si, tá? E eu tenho aqui uma agulha de segurança Tá? Um clipe de papel, tá? Um botão, caso caia um botão da roupa, eu tenho, tá? Complementar ao botão eu tenho Linha, agulha, tá? E um alfinete aqui Pra poder, às vezes, até colocar no Vitor Inox, se preciso, né? A gente consegue improvisar bastante coisa, tá? Um linha, dois tipos de linha aqui Agulha e um alfinete Eu tenho uma lixa de unha aqui cortada, tá? Às vezes precisa afiar uma lâmina Lixar alguma coisa, tá? Já serve aqui até mesmo também pra unha, né? Eu tenho aqui quatro palitos de fósforo Um riscador, tá? Que é pra uma emergência, então não precisa ser tanto assim, né? Um palito de dente Caso precise cutucar alguma coisa Ele tá aberto Eu não usaria pro dente, tá? Eu prefiro o dental aqui, né? E um pedaço de fita métrica, tá? Ela é de papel Então facilita bastante aí Na hora que a gente precisa pra medir alguma coisa Tem um metro isso aqui, né? Então tudo isso aqui vai na carteira, tá? Ele fica bem compacto aqui, tá? De forma que você nem sente Que tá no seu bolso Eu levo a carteira sempre desse lado pra cima Então ele fica bem confortável até pra levar Bom, isso é tudo Espero que tenham gostado aí Compartilhei com vocês mais essa ideia aqui No canal Conto com o like de vocês Compartilhe o vídeo Divulgue o canal Na descrição tem o link Pro nosso grupo no WhatsApp Todos estão convidados pra entrar lá Trocar ideia com a gente E também Tem alguns links aí Pras redes sociais Pra vocês seguirem no Instagram No Twitter Tá? No Pinterest Tem algumas passas Algumas coisas bem interessantes Que eu vou compartilhando lá Então pessoal Muito obrigado E até a próxima Tchau